E o tema desse curso é a democracia e os obstáculos a ela. Então, vai haver uma primeira aula sobre o que entender por democracia, depois uma segunda aula sobre o que é uma sociedade autoritária e como é que ela bloqueia a democracia, depois um outro elemento de bloqueio à democracia, que é a situação das classes sociais e, em particular, da classe média, e, finalmente, o grande bloqueio, que é a democracia, que é a impossibilidade do exercício livre da opinião pública, do pensamento e da palavra, porque elas foram sequestradas pelos meios de comunicação. Então, essa primeira aula é sobre a sociedade democrática. Eu começo com uma citação retirada de uma tragédia, no final de uma tragédia grega. Esta citação é uma fala da deusa Atena no final dessa tragédia. E ela diz... Cidadão de Atenas, como ireis agora julgar pela primeira vez um crime sangrento, escutai a lei do vosso tribunal. Sobre esse rochedo de ares, doravante, sentar-se-á, perpetuamente, o tribunal que fará a raça toda dos egeus ouvir o julgamento de todo homicídio. Este rochedo é chamado de areópago. Aqui, o Deus respeito e seu irmão, o Deus temor, dia e noite, igualmente, manterão os meus cidadãos longe do crime, enquanto conservarem inalteradas as leis. Não mancheis a pureza das leis com a impureza de estratagemas. Aqui, eu fundo um tribunal inviolável, sagrado, mantendo uma fiel observância para que os homens possam dormir em paz. Essas palavras são pronunciadas pela deusa Atena no final da Orestia e, com essas palavras, simbolicamente, é afirmada a invenção da política, obra dos gregos. O helenista Moses Finley descreveu o nascimento da política falando em invenção da política. Porque, diz ele, foi um acontecimento que distinguiu para sempre a Grécia e Roma dos grandes impérios antigos. E por que ele diz invenção? Ele diz invenção porque os gregos e os romanos não dispunham de nenhum modelo prévio que eles pudessem seguir. Eles tiveram que inventar tudo do começo ao fim. Inventaram, portanto, a política. Então, quando que a política é inventada? A política foi inventada quando surgiu a figura do espaço público. Por meio da invenção do direito e da lei. Com a instituição dos tribunais. e com a criação de instituições públicas de deliberação e de decisão. Na Grécia, as assembleias. Em Roma, o Senado. Esse surgimento só foi possível porque o poder político foi separado das três autoridades tradicionais que anteriormente definiam o exercício do poder em todos os impérios antigos. Que autoridades eram essas? A autoridade do poder privado, do pai de família, do chefe de família, cuja vontade era a lei e da qual dependiam a vida e a morte de todos os membros da família. A autoridade do chefe militar, que decidia da guerra e da paz. e a autoridade do chefe religioso, que decidia a interpretação das mensagens dos deuses. A política não existia por quê? Porque essas três autoridades tendiam a ser fundidas numa única figura, que detinha a autoridade do chefe de família, a autoridade militar e a autoridade religiosa. Esse chefe era o rei. A política nasceu quando a esfera privada da vontade pessoal do pai, a esfera da guerra e a esfera do sagrado foram separadas. e o poder político deixou de se identificar com a figura de um rei como pai, comandante e sacerdote, representante de poderes divinos transcendentes. Atenas inventou a democracia. todos os homens adultos nascidos na polis eram cidadãos com isonomia e exegoria. Eles eram membros natos das assembleias e dos tribunais e participantes da força militar que se realizava sob a forma da milícia popular, isto é, os cidadãos armados. Roma inventou a república. A res pública ou a coisa pública era o solo de Roma distribuído entre as famílias fundadoras da Quívitas. Os pais fundadores em latim os patres de onde vem a palavra patrício. Os patrícios eram os únicos que possuíam a cidadania. A república romana era oligárquica. Os homens adultos, membros das famílias patrícias, eram os cidadãos, isto é, membros do Senado, das magistraturas, comandantes militares. a plebe estava excluída da cidadania e da participação direta no governo. Mas ela conseguiu, por uma série de lutas na história de Roma, se fazer representar por um tribuno. Ela elegia um patrício na qualidade de tribuno da plebe e que, no Senado, apresentava as reivindicações e defendia as posições da plebe. E a plebe, em questões decisivas, tinha a última palavra, através do plebiscito. Nós sabemos que há uma diferença profunda entre a concepção antiga e cristã da política e a concepção moderna, que é desenvolvida a partir de Maquiavel na Renascença. Mas, vale a pena mencionar um aspecto no qual um pensador grego, como Aristóteles, e o inventor moderno do pensamento político, que é Maquiavel, esses dois pensadores estão de acordo. Eles vão estar em desacordo praticamente em tudo, mas há um ponto no qual eles estão de acordo e que vale a pena mencionar porque ele é uma chave na democracia. Aristóteles afirma que a finalidade da política é tornar iguais os desiguais, ou seja, o ponto de partida de Aristóteles é a divisão social entre ricos e pobres. por sua vez, Maquiavel afirma que toda sociedade, toda e qualquer sociedade, é perpassada por uma divisão que ele considera uma divisão originária, não é obra de ninguém, ela está colocada como forma mesma do social e que é a divisão entre o desejo dos grandes de oprimir e comandar e o desejo do povo de não ser oprimido nem comandado. Assim, tanto em Aristóteles quanto em Maquiavel, o ponto de partida não é a ideia de uma bela e boa comunidade, mas é a ideia da divisão social, ou seja, aquilo que mais tarde nós chamaremos a divisão da sociedade em classes. Maquiavel pensa que essa divisão é insuperável, mas apesar disso ele considera que a política é um trabalho, é uma lógica de ação que tem como objeto essa divisão e o trabalho da política consiste em fazer com que a gente passe da lógica da força e da violência para a lógica do poder. Esse é o trabalho que a política realiza. Ou seja, o desejo do povo é puramente negativo. Ele não quer ser comandado nem oprimido. Cabe ao príncipe, ao governante, dar um conteúdo positivo ao desejo popular, que é o desejo de justiça, segurança e liberdade. E isso só pode ser feito diz Maquiavel se o príncipe, se o governante se aliar aos, ao povo. Por quê? Porque se ele se aliar aos grandes, os grandes rivalizam com ele no desejo de poder e ele perderá o poder. Por isso, ele tem que se aliar ao desejo do povo e garantir liberdade, segurança, justiça. Nós podemos dizer que Aristóteles foi o primeiro que teve clareza sobre a diferença entre o espaço público da política e o espaço privado dos interesses pessoais. Essa diferença foi o que levou Aristóteles a distinguir entre oikonomia e politike. A palavra oikonomia, que nós traduzimos por economia, é uma palavra grega derivada da palavra oikos, que significa a casa, entendida como a propriedade privada do chefe de família detentor de bens imóveis, móveis e escravos. E a contrapartida é a politike, ou seja, a política, palavra derivada de polis, a cidade ou a vida política, entendida como uma atividade pública a respeito dos interesses e dos bens da cidade e dos cidadãos. Justamente porque ele distingue entre economia e política, porque ele distingue entre o espaço privado dos interesses e o espaço público da política, é que Aristóteles pode distinguir a virtude, estabelecer qual é a virtude central da política e que é a justiça. E por isso ele distinguiu entre a justiça distributiva e a justiça do participável ou participativa. A justiça distributiva ou do partilhável se refere a tudo aquilo que pode ser dividido, distribuído, partilhado, assegurando a cada um aquilo que ele necessita. ao contrário, a justiça do participado é aquela que se refere a algo que não pode ser dividido, distribuído, partilhado, dividido. Ela se refere a algo que é sempre uno, indivisível e que é o poder. Então, o poder é aquilo de que você participa. Assim, Aristóteles dizia que a função da justiça distributiva ao distribuir os bens é de garantir a igualdade dos desiguais. E por isso ele dizia que uma política é injusta quando ela não faz esse movimento de produzir o máximo possível de igualdade entre os que são desiguais economicamente. Ao contrário, uma política é injusta do ponto de vista do participável quando ela exclui uma parte dos cidadãos do exercício do poder. Todos os cidadãos têm o direito ao poder. e é injusta aquela política na qual isso não acontece. Assim, Aristóteles considera que a prática democrática pertence justamente a esse segundo tipo de política de justiça. Ou seja, a distinção aristotélica nos leva a compreender que a virtude política propriamente dita e a justiça política propriamente dita é a justiça do participável numa democracia cuja função é garantir a justiça distributiva. É, portanto, possível, segundo Aristóteles, que nós tenhamos uma ética política. Não, como dizem por aí no Brasil, uma ética na política, em que eu transfiro em que eu transfiro os valores da vida privada para a vida pública, destruindo a noção mesma de política. Se a política nasce para separar o espaço privado e o espaço público, se eu falo em ética na política, já confundi tudo. Já coloquei os valores da vida privada no espaço público. Não é disso que se trata. A partir de Aristóteles, e eu vou retomar essa ideia mais à frente, é possível uma ética da política. Da política. Ou seja, uma ética que define qual é a probidade pública pela realização das duas formas de justiça. Quando as instituições não levam a realização das duas formas de justiça, essa política é imoral. Ela não é ética. Mas são as instituições. É a qualidade das instituições. é por isso que nós podemos falar que a ética da política não confunde espaço público e espaço privado. Ela, pelo contrário, ela garante que haja uma ética própria do espaço público com valores próprios do espaço público. E, com isso, nós temos, é interessante, nós temos um filósofo antigo que nos permite distinguir entre o que nós podemos chamar uma concepção pré-moderna da política e a concepção moderna da política. Por concepção pré-moderna eu estou pensando na concepção, sobretudo, medieval. Então, a concepção pré-moderna da política considera que o governante não é um representante dos governados. Ele é um representante de um poder mais alto. Ele é um representante de Deus, ele é um representante da razão, ele é um representante da humanidade. E é esse poder mais alto que confere ao governante a soberania como um poder de decisão pessoal e único. é dito que o governante é aquele cuja vontade é lei, a vontade pessoal dele. Então, para ser digno de governar, considera-se que o dirigente tem que ter um conjunto de virtudes que provem o seu bom caráter. Porque é do seu bom caráter que vão depender a paz, a segurança, a ordem e o bem-estar da sociedade. Então, o governante virtuoso deve ser um espelho de virtudes no qual se olham os governados que devem imitar as virtudes do seu governante. Ora, a concepção pré-moderna da política confunde o espaço privado do governante como um indivíduo moral e o espaço público. Então, o que acontece? O governante é visto como um virtuoso quando ele possui um conjunto de virtudes pré-estabelecidas que garantem que ele governará sempre bem porque ele é um homem bom. e ele se dirá que a cidade e a política é corrupta se o governante for de mau caráter. Então, a qualidade de um regime político depende ou de que o governante tenha um bom caráter ou de que ele tenha um mau caráter. Depende, portanto, da figura privada do governante. A concepção pós-moderna da política, essa que é nossa contemporânea, retoma a concepção pré-moderna. Por quê? Porque a concepção pós-moderna, essa na qual vivemos nós, aceita a submissão da política aos procedimentos da sociedade de consumo e de espetáculo. Ela se torna uma indústria política e ela cria o marketing político, cuja tarefa é vender a imagem do político e reduzir o cidadão à figura de um mero consumidor. Para obter a identificação do consumidor com o produto, o que o marketing político faz? ele vai produzir a imagem do político enquanto uma pessoa privada. Vão aparecer as características corporais, as preferências sexuais, as preferências culinárias, os interesses literários, esportivos, os hábitos cotidianos, a vida em família, os bichinhos de estimação, se ele faz ou não faz academia, se ele tem um tal carro, se a roupa dele tem grife ou não tem, ou seja, você despolitiza inteiramente a figura, você a reduz a uma figura do espaço privado e é essa que você vende para que ele seja eleito como governante, ou seja, a concepção pós-moderna faz exatamente o que a concepção pré-moderna faz, ela privatiza a figura do político e a figura do cidadão. E por isso, a avaliação ética dos governos nesse mundo pós-moderno não possui os critérios de uma ética pública, se torna apenas a avaliação das virtudes e dos vícios privados do governante, exatamente como no caso pré-moderna. E a corrupção é atribuída ao mau caráter do governante e não a qualidade ou boa ou má das instituições públicas. A concepção moderna da política se funda na distinção entre o público e o privado. Se funda, portanto, na ideia de república. é isso que a palavra república significa. E ela se volta para as práticas da representação e da participação e, portanto, ela se volta para a democracia. E o seu alvo principal é a qualidade das instituições e não as qualidades das pessoas privadas dos governantes. Ou seja, a concepção moderna da política e que permite falar numa ética da política e que reúne numa única forma a república e a democracia, nos permitindo falar de uma democracia republicana ou de uma república democrática, a síntese dessa ideia se encontra num texto que eu vou ler aqui para vocês, que é, se encontra na abertura do tratado político escrito por Spinoza no século XVII. E ele diz o seguinte, uma cidade, por cidade se entende uma quiritas, uma polis, a sociedade política, uma cidade cuja salvação depende da palavra dada por alguém e cujos assuntos, para serem bem dirigidos, exigem que os seus condutores hajam lealmente, não terá a mínima estabilidade. Ao invés, para que a cidade possa durar, as coisas públicas devem estar institucionalizadas de tal maneira que aqueles que as administram, quer se conduzam pela razão, quer pela paixão, não possam ser induzidos a má fé ou a agir desonestamente. Pouco importa para a estabilidade e prosperidade da cidade o motivo interior que tenham os homens para administrar corretamente as coisas públicas. O que importa é que elas sejam corretamente administradas. A liberdade de ânimo, a fortaleza de espírito é uma virtude privada. A virtude necessária à cidade é a segurança, trazida pela boa qualidade das instituições e pelas leis. Isso é uma política moderna. É por isso que cada vez que você vê que as leis não são respeitadas, que as instituições mudam e sobem e descem e desaparecem e reaparecem, você sabe que você não está nem numa república nem numa democracia. você está na total dependência dos interesses privados. É isso não ter ética na política. que você está Obrigado.